Bom pessoal, o homem foi faqueado aqui no centro de Bom Jesus, em frente à norte informática aqui na rua Buarque de Nazaré e ele está sendo socorrido neste momento pela ambulância do PU do Hospital São Vicente de Paulo. O homem acaba de ser faqueado aqui na rua Buarque de Nazaré, próximo à Praça Governador Portela, aqui no centro de Bom Jesus, Itapapuana e está sendo socorrido ao PU do Hospital São Vicente de Paulo neste momento.